Porra, dois golaços, velho Um vacilo do time do Vitória Que dia que esses caras vão perder, velho Caramba, golaço Não está funcionando contra o São Paulo Não dá pra secar o São Paulo Vencer contra tudo e contra todos De longe, golaço Gostoso de ver o São Paulo jogando Aprende aí com o time do São Paulo como é que se faz O São Paulo vai na rede Que isso, maluco Ganjo 2x0, que golaço E como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo Aqui no nosso canal no YouTube E hoje temos as melhores reações Das torcidas brasileiras Tentando secar O São Paulo Mas esse time continua ganhando Não perde Suba o dia alegria Cavaleiros do Suba o Jaco Mano, francamente, parabéns a vocês Tem... Um time ótimo Que primeiro tempo que fez o São Paulo Uma loucura Parabéns, parabéns O primeiro tempo foi um show Segundo tempo já jogou mais tranquilo Até esse gol impedido Anulado do Caleri É sacanagem, né? Quase perjudica o time, mano Tem que cambiar a regra Isso não dá para acreditar, né? Tem que mudar, mano Sim, deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os canais Que vamos a trazer agora mesmo Canais recomendados Topis de mais Parabéns para o São Paulo Que tá lutando também no Brasileirão Não só na Copa do Brasil Não só na Libertadores Também no Brasileirão Não esquece de nenhum torneio O Super de Alegria, né? Super de Alegria, mano A gente falou A mal desse cara Vai fazer grandes coisas para seu time, mano É isso Deixa seu like Inscreva-se lá em nosso canal E vamos diretamente com o vídeo, mano E lindo o que o São Paulo fez Com a camisa do Juan Izquierdo Esperemos que tudo Melhor para ele, né? Porque tá em uma situação muito complicada Muito grave Sim, muito grave E esperemos que tudo seja ressona, mano É assim, né? Vamos diretamente com o vídeo Vamos dar com tudo, mano Salve, rapaziada Chegando com um reacto cheio de São Paulo E vitória Queria dar aquela secada Mas, boy, isso é difícil, hein? Terceiro por vitória é complicado, né? Mas vamos lá, né? E pior contra São Paulo Se conseguir uma vitória pode ser um milagre É, eu queria falar aí O São Paulo fez uma homenagem aí Para o jogador do Nacional do Uruguai Super importante O cara tá internado em estado de arroz Gravíssimo lá Que Deus abençoe ele Que ele possa se recuperar mais rápido aí Porque a paz não está no desespero E a gente sabe o quanto é difícil, né? Por favor, mano Ser o clubismo, tudo isso, né? Nossa, olha a bola do zagueirão, Vitória Olha lá que golaço, velho, moleque Mas esse zagueiro do Vitória é burro, hein? Pra que virar bola no meu destino? Nem criança faz isso Começamos, né? Nossa, golaço do moleque É um moleque que correu pra caramba, eu falei? Ele é Gomes É ele mesmo Até com reservas, né? Que bola de calcanhar que ele deu apertado Lá embaixo Nossa, mano Que golaço Golaço Dois golaços, velho De placa Meu, olha como que o Lucas zapogou lá atrás Que golaço, mano Olha, Tedão Moiou pra nós Moiou, Tedão Só tá deitado aqui no frio Lucas diferenciado, né? Deu um balãozinho Nossa Nossa Ih, mano Esse Lucas é sacanagem, velho Olha Nossa, mano Caleri Marcou o Antônio Meteu o Willian aqui na ponta O moleque se enrolou com a bola Ganhou na jogada E deu pro Caleri só empurrar Ih Pra mim, Ricardo Esse lance aí tinha que ser gol legal, velho Gol legal do Caleri Um palmeirense falando isso Sacanagem anular um gol assim Vai ter gente que vai falar que foi gol Vai ter gente que vai falar que não foi Tava um pouquinho impedido Mas para Tava um na une Já para com isso, mano É meu nome, cara Vamos vitória Vamos que dá vitória É, rapaziada Acabou em dois no São Paulo Virou derrota hoje São Paulo meteu dois golaços, né? Não tem nem o que falar E tá ali O Zubeldia já falou, né? Se faltar dez, oito rodadas Pro final do campeonato E o São Paulo tiver na briga Ele vai pras cabeças Então São Paulo é um forte candidato A ganhar alguma coisa esse ano Tá bem na Copa do Brasil Tá bem na Libertadores E tá bem no Brasileirão Vamos ver aí Essa equipe do São Paulo Do Zubeldia Promete Alegria Muita Zubeldia E alegria Pro torcedor São Paulino Esse é o Leman E o Corinthians Que golaço desse Willian, cara Tá doido Mano do céu Você é louco Joga a lupa, moleirão Que golaço Que golaço Que golaço Meu Deus Só golaço Tava de golaço Cê é doido, irmão Pô, só o Corinthians Não tem um jogador desse, cara É impressionante Corinthians que perda e gols Os jogadores chegam na casa do golo Não conseguem fazer o gol Os caras do São Paulo Chuta do Meicão Faz gol, mano A diferença Tá louco, velho Tá louco, meu irmão Os Kaleri também Eu vou falar com você, viu, velho Os Kaleri Eu vou te falar também O homem Ó Que centroavante que é esse Olha lá Anulou Esse, ó Você vai anular o gol Por causa do negócio desse, gente Olha isso, velho Cê é louco, velho Acaba com o meu futebol Isso, cara A gente precisa mudar Essa regra urgente Aí Jandrei Nada É a mesma coisa, né, filho A batida pro gol O torcedor é do Vitória Gol do São Paulo Os rostos Os rostos da desgraça, né O torcedor é do Marubis A equipe da casa Num vacilo do time do Vitória De novo A bola sobrou E a finalização de fora da área O Arcanjo apenas assistiu A entrada da gaveta Abre o placar A equipe do São Paulo Mas isso não é óbvio É óbvio Sério Pro time do Vitória Batida de longe Ali do William Gomes Ao torno O gol O Marubis tem pato, né Já tinha errado Assim o Felipe Machado Depois o O Wagner Leonardo, né Errou de uma maneira Que ele não costuma errar Felizmente Dando a bola nos pés Do William Gomes Teve uma felicidade incrível Fez um golaço Aqui no Morumbis Seis chances Pro goleiro Um vacilo horroroso Do Vale do Leonardo Faz um passe da vertical Ferraresi Por cima E eles não perdem a bola Não perde a bola A equipe do São Paulo Meu Deus do céu Se manda pro campo de ataque Érico com muito espaço Pra canhota Bateu E adeus Golaço Não é gol É golaço É gol do São Paulo Amplia o marcador No Morumbis E o time do São Paulo E o time do São Paulo E o time do São Paulo Eu parecia que ia errar E o time do São Paulo Não perde não Não perde não Cara Isso daí aí Está merecendo São Paulo Eu não acredito não doido 2 a 0 São Paulo 2 a 0 Eu só quero saber uma coisa Que dia Que dia Que dia Que dia Que dia que esses caras vão perder Meu irmão Super de alegria 2 a 0 Com reserva São Paulo está com reserva Cara de javelão Cara de vovó Se fosse o titular Já estava assim Com cara de vovó Verdade Dois golaços Dois golaços Ficou barato Dois centravante Não faz nenhum gol E o São Paulo Primeiro Tentou a ver Dois Não é Corinthians Não é Corinthians Júria aberta Bagre aberta Pedro e Gaúl Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ai cara de javel Eu tenho que torcer Porque o Vitor apanhou Eu só quero saber uma coisa Que dia Que dia Os abadinhos vão embora Saudagens dele Na LDU Olha o gato Normal Não deu certo Sao Paulo Ajuda a Corinthians Mandou o laço E a primeira bola E aí Ae Perderado São Paulo Ajudando a Corinthians Pensa a bola direito Pensa a bola E a gente está lá Todo o trabalho Olha aí Olha esse negócio Mas você vai virar a bola Assim mano Livre daí Porque a água Fiu tudo na boca Olha Olha É assim né Parece o Pirata Barcos Pirata Barcos Pirata Barcos né Ele também Jogou lá né Jogador da Bagriança Lima né Olha o gato Corintiano Olha aqui Sozinho Gente do céu Gente do céu Eles estão pegando Olha Não é não É Ah Não tem o que fazer né É que nós vamos ter o que fazer Meu Deus Pode ir para os lojas Aqui não é um trem desse Não pode Olha onde está o cara Mais próximo do É que nós vamos ter o campo O que está a direita do campo Lá Nossa Tem toda uma jogada Isso aqui Até os rivais criaram o gol Ah foi Isso aí Matinho Forte Vamos ver Assim Assim Não serviu de nada Esse gol Vitória do São Paulo Vitória do São Paulo É meus amigos Isso daqui Uma secadora Infelizmente Não está funcionando Contra o São Paulo Porque meu amigo Eu coloquei esse negócio aqui Belando Quente Fervendo E simplesmente Meu amigo Tirou Não está prestando para nada Está aí O São Paulo ganhou Ô Vitória Dava para buscar um empate né irmão Dava para vocês Terem empatado o jogo Se vocês pressionam mais o São Paulo Vocês ganhavam Ganhavam Vocês empatavam o jogo Porque o São Paulo No segundo tempo Não jogou nada Será que o meu Corinthians Vai ter que ir no Morubis Ganhar no São Paulo Porque ninguém está vendo Dos caras mano No Morubis Corinthians São Paulo você sabe Que no Morubis O Corigão ganha O Corigão ganha Quebrou aquele tabuzinho Vocês viram que quebrou também Mas Nós que tem que ganhar Nós vai ganhar de vocês Na casa de vocês Né Que vocês estão joguindo Sem perder em casa Mas está aí Ganhou aí Infelizmente Vai ganhar Vai ganhar desde a Série B E a saúde E a saúde É em primeiro lugar São Paulo A vida de uma pessoa É maior que o futebol Ó galerinha Ó galerinha Como que segue São Paulo Tá um frio aqui em São Paulo Uma chuva lá no estádio Vai jogar mal São Paulo O Vitória vai vir pra cima Vai tentar um empate Aí mas o São Paulo Já fez um gol mano Não dá pra secar o São Paulo Os caras não perdem mais Eu vou assistir o filme Parede assim o jogo Ah Que aticam O de gigante do São Paulo É impressionante A grandeza do São Paulo Dentro e fora das quatro linhas É o que eu sempre falo A grandeza de um clube Ela vai muito além das quatro linhas E o São Paulo Além de ser gigante Dentro de campo É campeão de tudo Fora de campo A cada dia que passa O São Paulo mostra cada vez mais A sua grandeza O São Paulo venceu Contra tudo e contra todos Na partida contra o Vitória Isso porque A arbitragem anulou Um gol legal do São Paulo E marcou um pênalti Inexistente A favor do Vitória Começando O gol de São Paulo Que foi anulado Onde o Galeri Você olhando a imagem Vai ver que o Galeri Tá na mesma linha Do jogador do Vitória E mesma linha É posição legal Sacanagem anular isso cara As linhas da porta deles E acabou que o Galeri Ficou impedido Pelas linhas do VAR Mas você olhando a imagem Dá pra perceber Que tá na mesma linha E no pênalti marcado Para o Vitória O Eric toca primeiro a bola É só você olhar Que na partida Entre Fortaleza e Corinthians Teve um pênalti Anulado do VAR Do Fortaleza Porque o Kaká Tocou primeiro a bola E depois tem um contato E não foi Mas quando tocou primeiro Na bola O pênalti para o Fortaleza Foi anulado E bem anulado Que é o que deveria acontecer Nesse pênalti Para o Vitória Verdade Mesmo lance Porque o Eric Ele pega primeiro a bola E o São Paulo Que além de vencer Contra tudo e contra todos Parece que criou uma lei Que só pode fazer gol Se for um golaço Porque o William e o Eric Fez dois golaços Pra garantir A vitória Do São Paulo Ganhou do zagueiro do Vitória Um golfeiro de equipe Tiro de retorno A favor do rubro negro Maiano Lucas Arcandio na cobrança Já temos cinco minutos Se você já pode E se inscrevendo no canal No canto Porque o canto está em São Paulo Em São Paulo No sábio morumbi E o Vitória é Com um passo absurdo Ver o São Paulo Tiro de longe Golaz 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 Gol do São Paulo Uma tapa De longe Wagner Wagner fez uma atravessada De bola Inacreditável William Gomes Wagner foi atravessar a bola Deu no pé E aí acertou o golaço Wagner Torcedores da derrota 5 minutos Vitória Grotesco do Vitória Errou tanto que eu gritei na hora Não Não Rapaz Os caras saíram do jeito que querem Vem o Eric Carregando a redonda Pelo corredor central Vai chegar ali Na meia-bola grande Era Matida Gol O tempo foi um amasso Golaz Com o São Paulo Segundo golaço Com chuva Com tudo É São Paulo Merecido Tchau Eu acho que é uma das equipes Que mais sai da pressão Facilmente do Vitória Em alguns jogos A gente apertava E a equipe adversária Tinha dificuldade de sair Calibra Partiu Partiu O que foi esse primeiro tempo Do São Paulo Futebol Clube Isso é papo de time de Premier League Papo de Champions League Isso é papo Que São Manchester e Paulo City Ousam a dizer Me arrisco a dizer sim Que esse foi Talvez O melhor primeiro tempo Do São Paulo Desde a Era do Zubodia Do Dorival São Manchester e Paulo Cara Se vai ganhar título Não Mas assim ó Como torcedor E como comentarista É gostoso de ver o São Paulo Jogando Certo O São Paulo tem uma movimentação Muito coordenada né O Zubodia deu outra cara ao time Por isso que eu tenho falado O time é mais confiável Do que o time do ano passado O time do ano passado ganhou Mas esse time Desse ano É um time mais confiável Um time que joga bonito São Paulo Aprenda aí com o time do São Paulo Como é que se faz Aprenda com o time do São Paulo Aprenda Como é que faz Como é que joga o campeonato brasileiro São Paulo Que o seu time Reserva Conseguiu fazer dois golaços No time do Vitória Primeiro gol O time do São Paulo Nem se faz Que tapa Que golaço No ângulo Nem Ninguém pegava essa bola Chutaço Golato São Paulo Saiu na frente No segundo gol Todo mérito de lucratura Puta Que passe que ele dá Pariu Mas você coloca a camisa Do São Paulo No mesmo vídeo Foi um passo De encalcanhar Sim né Temos que falar Sobre esta atitude Do São Paulo Uma atitude Muito nobre Uma atitude Que merece Reconhecimento Então antes De começar o vídeo Vamos deixar O clubismo de lado E já comer Palminhas aqui Para o São Paulo E republikem O elenco do São Paulo Entrou com a camisa Azul celeste Cor do nacional Deixando toda a rivalidade De lado E ainda com a mensagem Força esquerdo Provavelmente você lembra Do jogador Juan Esquerdo Aquele que passou Por um problema de saúde No jogo passado São Paulo e Nacional No último boletim médico O jogador Infelizmente Está em estado Gravíssimo O que a gente Pode fazer agora É desejar forças Mensagens positivas E orar Vamos deixar orações Para o jogador Para ele conseguir Sair dessa Essa atitude Do São Paulo Mostra que futebol Não é só um esporte É muito maior Do que isso Como que o Palmeiras Perdeu com esse vitório De 2x0 No Alianz Parque O Palmeiras Estava mal mesmo Agora a gente está bem Agora a gente meteu 5 no Cuiabá E o São Paulo Hoje Foi uma Está sendo uma rodada Perfeita Agora para Palmeiras E São Paulo O Flamengo Também está ganhando Com o gol do Michael Mas está sendo Uma rodada perfeita Porque o Bahia Empatou com o Botafogo Só que o Fortaleza Ganhou O Fortaleza é o líder Com jogo a menos Então está sendo Uma rodada boa Está todo mundo Chegando ali Agora a gente vai ter Zicar o Fortaleza Hoje não deu Para secar o Fortaleza Porque foi contra o Curica O Curica vai ter Que ser rebaixado Mas nas próximas rodadas A gente vai se zicar O Fortaleza Para a gente poder Chegar nesse tricampeonato Brasileiro Para o São Paulo O São Paulo está bem No Brasileirão O São Paulo vai brigar Também até o final Porque tem um bom Está bem em tudo Os gostos Os gostos Os gostos Dá desgraça Dá desgraça mesmo Meu Deus do céu Com o William Gomes O Wagner Leonardo Fez o levanta No lançamento Na frente da grande área E deu no pé No camisa 39 Aí ele abriu espaço E acertou um chute De rara felicidade No ângulo direito De Lucas Arcanjo Meu Deus do céu Contra ataque no São Paulo Três marcadores Do Vitória Contra quatro Ele bate para o gol E um golaço Ele que vai para a rede É gol no São Paulo Meu Deus do céu Meu Deus O São Paulo parecia Inconstante Na sua saída de bola Tocou a bola Até o goleiro de Andrei O Vitória fez a pressão Que tinha para fazer E numa infelicidade Num aumento de pressão Na lateral A bola passou ali Do Oswaldo Passou também Do Ricardo Hiller E do Lucas Esteves O Lucas conseguiu Passar a bola mais a frente O Eric pegou Antes da metade do campo Correu para cima Na marcação E finalizou Na gaveta De Lucas Arcanjo Boa Boa Tocou que torcer Com o Vitória Puta Toma 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 Sendo pro Vitória Olha Olha Pode ser carnal É isso Cara da alma E aí 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 2 a 0 moleque Olha a carinha do Renan Eu confio e é isso Parabéns Se manter aí ó Acima na tabela Vambora Meu Deus do céu Que golaço Sério Começou com tudo Tá doido Toca pro moleque que fez o gol Toca não Toca não Que isso Que isso Que isso É o jogo dos golaços É o jogo dos golaços Chuta que o goleiro aceita pô Tem goleiro, tem goleiro Vamo que andrei Vamo Vamo Toca no Caleri que é gol Gol anulado Passi meu Vamo a Caleri Pô a Caleri 3 Ah tá a mesma linha Sou doido Mesma linha pô Caleri, eu nunca vi Caleri impedido pô Eu nunca vi Bora, 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 bora 3 a 0 O São Paulo tá jogando muito bem Sinceramente Ah cara Elogiei tanto Elogiei tanto Que o Vitória não fazia nada Acabei de zicar Tá maluco Acontece né Cancela o gol do Caleri Dá uma pênalti por Vitória A gente tá começando a brincar com a nossa cara Tô gostando nada disso Não foi não hein Socalvo Isso não foi não pô Isso não foi não pô Vamo ver Eu falei fica no meio Jandrei Pra mim não foi pênalti cara Pode vacilar não cara Foi no meio Pode vacilar não Tá 2 a 1 Pode vacilar não cara No último vídeo Do Palmeiras Que falou Ah a Gracie comenta muito mais do que o Fábio O Fábio é só clubista Não sei o que É Eu tô aqui só pra torcer E pra Secar Secar os rivais Eu sou a razão É isso A Gracie é a comentarista do canal Tem que ter equilíbrio Tem que ter equilíbrio né Inclusive Ele pintou Até um recurso interessante Olha isso Wagner Olha a chance do São Paulo Mate o gol Gol Olha atrás São Paulo Que entregada de Wagner Leonardo William Esse é só nidinho cara A saída do Wagner Leonardo Ele entregou a bola de graça pro William Pelo lado de esquerdo O campo de ataque O William dominou E bateu pro gol Um golaço Vai passando ali O Ferrares E ele que levou Vai bater pro gol Coloca ali golaço Golaço É gol Do São Paulo E ele que Foi levando por dentro Total liberdade No campo de defesa do Vitória Ele tinha opção pelo lado Foi levando justamente Pra atrair a zaga Ninguém marcou Só os caras olhando Ele bateu com a perna canhota Do canto Superior direito Do Lucas Arcandio 2x0 Que golaço Golaço Agora O domínio ali Do Hiller Que ficou Deixou tudo fácil Lucas Moura de calcanhar O Eric E aí se você não tem volante Seu zagueiro poderia sair Muita força né Deixou o espaço E o Caio Vinicius também É difícil da situação Para a vitória Já vai conquistar seu nome Algum dia né Não teve pressão Nem na finalização Muito espaço E aí Quando você dá o espaço Para o adversário Ele vai aproveitar Eric aproveitando o golaço O Santana Caio Boa 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 São Paulo vai acabar com todo mundo É goleada Todo mundo vai no chão O nosso lembra é suma de alegria O homem é bravo O homem é bravo O homem é bravo Toca no Caleri Toca no Nestor Toca no Juan E o Juan vira um jogo Pra caralho O nosso lembra é suma de alegria E agora quero ver quem vai pegar nós Segura nós Segura nós Segura nós Que eu quero ver É o campeão da Libertadores Será? O meu dia é pra você Vai cagar você vai ver O meu dia é pra você É o São Paulo tá voando O nosso lembra é suma de alegria O nosso lembra é suma de alegria O nosso lembra é suma de alegria É suma de alegria O tricolor vai alimentar esse ano Lê 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 Suma de um dia pra você Né lê 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 o Múrumbis do meu dia vai arrebentar voce E sobretudo no Murumbis Esse time é imparável Sempre vamos encerrar os vídeos com esse novo hino do torcedor que tem São Paulo com Superdia é uma canção ótima e para um cara, um treinador como Superdia, ele merece Superdia, alegria, rebeldia, alçadia tudo, tudo, é um grande treinador cavaleiro do Superdia mano, na LDU fez muita história e agora vai fazer muita história com São Paulo, se vocês deixam trabalhar esse cara, porque ele tem que ter tempo para fazer um projeto perfeito como tudo é treinador tem que ter tempo então, desde agora já está demonstrando tudo isso, então, mano parabéns 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 a o Chao Paulo deixa seu like, inscreva-se lá no seu canal é muito importante, você pode ajudar muita gente com isso e comentem lá nos comentários vocês que acharam das reações que pra mim, como sempre, é top demais até uma próxima react e obrigado sou de alegria tchau tchau tchau